Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar aí desativando e ativando o botão power do seu dispositivo. Se você pegar aqui seu Moto Oni Macro e tá apertando duas vezes o botão de desligar, vai estar abrindo automaticamente o Google Assistant. Então eu vou estar ensinando como vocês podem estar aí colocando outra função ou até mesmo desativando essa opção. Você vai estar vindo bem aqui em configurações. Após você abrir configurações, você vai vir bem aqui em sistema. Lá embaixo você vai descer, vai clicar aqui em sistema e vai vir na segunda opção aqui que são gestos. Você vai estar procurando apertar o botão de ligar e desligar duas vezes. Como vocês podem ver, tem como você está desativando, tem como você está colocando o Google Assistant ou você pode estar iniciando a câmera. Se você colocar aqui, por exemplo, iniciar a câmera, quando você apertar duas vezes aqui vai iniciar a câmera. Apertei. Como vocês podem ver, ativou a câmera do dispositivo. E no caso a gente quer desativar. Então a gente vai estar vindo aqui e apertando em nenhum. Mas se você quiser colocar o Google Assistant ou até mesmo a câmera, você pode estar vindo aqui e colocando. Só que não faz muito sentido você colocar a câmera porque já tem como você ativar a câmera instantânea. Que eu já mostrei em um vídeo que você sacode o celular e o celular ativa a câmera. Então não tem muita necessidade de você estar colocando e apertar o botão duas vezes. Eu indigo deixar nenhum, mas vai de preferência de cada um. Mas o vídeo foi esse. Eu só queria ensinar mesmo como você pode estar desativando ou trocando a função do apertar o botão e desligar duas vezes. Espero ter ajudado. Não esquece de deixar o like. Valeu, falou!